Fala aí tudo tranquilo? 5 erros comuns que todo motorista iniciante comete. Você que é iniciante precisa assistir esse vídeo e se você é experiente, será que ainda comete algum desses erros? Será que ainda faz esse tipo de coisa que é coisa de iniciante? Assiste o vídeo hoje então até o final para conferir quais são os 5 principais erros ou 5 erros comuns que um iniciante comete. E no final não esquece de deixar aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Concorda? Não concorda? Tem mais algum erro que você acha que eu deveria incluir? Ou algum que não é tão comum assim? Quero saber a sua opinião, para mim a sua opinião é importante. Então deixa aqui nos comentários, ok? Então vamos lá, depois de algum tempo conversando, são quase 2 anos aí de canal, depois de algum tempo conversando com motorista Uber iniciante, com motorista 99 experiente, com motoristas de aplicativo em geral, você começa a identificar uma série de erros que são comuns na hora que você vai ingressar, na hora que você vai entrar no transporte por aplicativo. Desses erros comuns eu selecionei os 5 principais que eu considero importantes, que vão determinar, que podem determinar o sucesso ou o fracasso de um motorista. Ficou curioso? Então vamos lá. Primeiro erro, primeiro erro comum que todo iniciante comete. Todo iniciante acha que basta instalar o aplicativo, ficar online, que já vai começar a receber chamados. Que qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, é só ficar online que o aplicativo vai tocar. Esse é um erro muito comum do motorista iniciante. E para quem é veterano, para quem já trabalha há algum tempo, a gente sabe que a coisa não é bem por aí. Trabalhar com aplicativos requer o que? Requer estratégia, requer conhecimento da sua cidade. Então você motorista que quer começar a trabalhar com transporte por aplicativo, conheça a sua cidade, entenda como a sua cidade funciona. Entenda os horários de maior movimento, quais são os horários que as pessoas estão se movimentando, estão se deslocando, quais são os dias da semana que detêm o maior fluxo de pessoas também. Você precisa conhecer isso. Em geral, a regra de ouro que vale para a grande maioria das cidades é o quê? Os melhores horários são fora do horário comercial. Os melhores dias também são fora do horário comercial. Em geral, de segunda a sexta, as pessoas estão trabalhando, então você não tem um fluxo de pessoas muito grande ao longo do dia, mas sempre tem picos no início, no meio e no final do dia. E sexta, sábado e domingo tendem a ser os melhores dias da semana, quando o fluxo de pessoas é maior e quanto maior o número de pessoas circulando, maior o número de chamados. Então, se você é iniciante, tente se adaptar a essa regra, a essa situação e estude, conheça bem a sua cidade. Não vai fazer como muitos aí, que acorda de manhã, escova o dente, toma um café, se arruma. Lá pelas 9, meia, 10 horas o cara fica online e aí recebe às vezes um chamado. Ou fica 20, 30, uma hora esperando e não tem chamado. Ou às vezes o cara está num bairro residencial, 10, 11 horas da manhã, ou seja, todo mundo que tinha que trabalhar já foi e o cara está lá sozinho, num bairro onde as pessoas não vão mais sair de lá porque não tem movimento. E aí o que acontece? O cara fica frustrado, o motorista fica triste, acha que o negócio não funciona ou acha que tem azar. E tudo por quê? Porque ele não aplicou nenhuma estratégia. Ele achou que era só ficar online e que o negócio ia funcionar, que a mágica ia acontecer. Tem cidades que acontecem, mas é a grande minoria. Na grande maioria das cidades, o que vale é a regra de ouro. Fora do horário comercial, são os horários, são os dias de melhor movimento. Segundo erro. Segundo erro é importante, ele tem a ver com segurança. Qual é o segundo erro do motorista iniciante? Aceitar todo e qualquer tipo de chamado sem prestar atenção nas informações. Simplesmente o cara aceita e inicia o GPS e já vai buscar o passageiro. Não presta atenção nas informações que os aplicativos te dão na hora que começa a tocar. Vamos lá. Presta atenção aí que isso tem a ver principalmente com segurança. Primeiro, tocou na Uber principalmente? Olha a nota do passageiro. Veja a nota, veja se é uma nota boa, veja se é uma nota ruim. Por aí você já consegue fazer uma pré-triagem para saber se esse chamado vai ser uma boa ou se ele vai ser uma fria, vai te colocar em alguma roubada. Eu particularmente tenho uma nota de corte de 4.7, mas na sua cidade pode ser que as notas do passageiro sejam um pouco mais baixas ou um pouco mais altas. Fica a seu critério, dê uma avaliada, converse com outros motoristas, tente identificar a melhor nota de corte. Mas não aceite toda e qualquer nota, pois você vai acabar levando bomba, você vai acabar entrando em roubada. Segunda informação importantíssima, quilometragem. Você precisa prestar atenção na distância entre você e o passageiro, na distância que você vai ter que rodar, se deslocar até o passageiro, para que você não acabe o quê? Pagando para trabalhar. Existe um limite, existe um teto de quilometragem que você pode rodar para buscar um passageiro sem ter prejuízo. Eu, na minha conta, de 2 a 3 quilômetros é a distância máxima ideal para buscar um passageiro. 4, 5 quilômetros, só se você estiver de bom humor e se você for entender que é uma via rápida, que você vai chegar rápido ao passageiro. Se não, meu amigo, 2 a 3 quilômetros, principalmente para quem roda na gasolina, é o teto. Mais que isso, a chance de prejuízo é grande, pois às vezes você vai rodar mais para buscar o passageiro do que com o passageiro dentro do carro. E o motorista só recebe, ele só ganha por quilômetro rodado com o passageiro dentro do carro. Ok? Outra informação importante que aparece quando toca é o tempo, o tempo que você vai levar para buscar aquele passageiro. Muita gente, às vezes, leva em consideração apenas a distância. Ah, é um quilômetro. Mas lá, está lá, 30 minutos para chegar no passageiro. Está trancado, está congestionado, pode ser que tenha tráfego. E aí você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar meia hora parado dentro do carro para buscar um passageiro? Não vai. Das duas, o passageiro cancela ou é prejuízo na certa. Então, sempre que tocar o aplicativo, leve em consideração nota do passageiro, leve em consideração a distância do passageiro e leve em consideração o tempo de deslocamento. Na 99 Pop, você ainda tem uma informação adicional, uma informação importantíssima. na hora que você aceita um chamado. Dá uma olhada para ver para onde que é aquela viagem, qual o destino daquela viagem. Você pode fazer isso de duas formas. Quando você aceitou o chamado, vai lá no maisinho, lá em cima, no canto direito, vai abrir uma tela de informações onde vai ter aonde o passageiro está e para onde ele vai. E aí você consegue tomar uma decisão melhor, principalmente com relação à segurança. Outro jeito de ver é você reduzir o mapa da tela, que vai aparecer ali um pontinho verde na origem e vermelho ou laranja, mais ou menos, no destino. E você consegue ver para onde aquele passageiro vai e tentar identificar se é uma região segura, se vai ser uma viagem com um destino tranquilo. Então, todo iniciante costuma dizer, já tocou, vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Seja inteligente, observe as informações que os aplicativos te dão para você não entrar em fria, não entrar em roubada e não acabar sendo assaltado, ok? Esse, então, é o segundo erro. Terceiro erro que todo iniciante comete. Ficar parado sem prestar atenção no que está acontecendo à sua volta enquanto espera o passageiro. Essa geração do zap zap, principalmente, ou do Facebook, ou sei lá, das redes sociais, é muito comum. O cara chega no local para buscar o passageiro, em geral a pessoa tem um segundo telefone, ele saca o telefone do bolso, ele baixa a cabeça e ele fica ali no zap zap, nos grupos, no Facebook, no Instagram, enfim. Ele fica fazendo qualquer coisa que não é prestar atenção no que está acontecendo à sua volta no mundo exterior. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos isolados, seja trabalhando de dia, seja trabalhando de noite. É importante você ficar atento, ficar alerta ao que está acontecendo, pois senão, enquanto você está aqui de cabeça baixa, daqui a pouco vem um monte de maniante, vem um monte de bandido, te rende, te leva, rouba teu carro e você fica chupando o dedo. Isso pode acontecer? Pode se você não ficar atento. Então, chegou no local? Amigo, presta atenção, espelho, espelho, fica atento ao que está acontecendo à sua volta. Não para exatamente onde o passageiro pediu, sempre para um pouquinho antes para que você fique de olho, para ver quem que vai sair, de onde vai sair, quem que está saindo, confere para ver se o gênero é o mesmo. Pô, quem pediu é uma mulher, está vindo um homem? Sinal vermelho, fique alerta. Então, preste atenção no mundo exterior, não fique no zap zap ali o tempo todo, deixa o celular para um outro momento na hora que você parar para descansar. Você está trabalhando? Fique atento, fique alerta, não seja assaltado. Agora vamos ao quarto, quarto erro, quarto erro comum que os motoristas iniciantes cometem e muito. Essa aqui é bem comum, com certeza você já fez, eu já fiz também. É o quê? É ficar rodando, circulando atrás de passageiro. É muito comum o motorista iniciante começar a rodar de um lado para o outro na hora que parou de chamar. Ele deu uns minutinhos ali, não tocou, o que ele faz? Ele faz e liga o carro e começa a rodar atrás de passageiro, atrás de chamado. O que acontece com isso? Ele acaba desperdiçando combustível, desperdiçando gasolina. E você vai observar que às vezes é bem curioso. Você sai de um local, começa a rodar e toca justamente aonde você estava. E aí você pensa, pô, se eu tivesse ficado parado lá, eu não teria gastado gasolina e teria recebido esse mesmo chamado. Então, meu amigo, principalmente você que está iniciando aí no transporte por aplicativo, combustível é ouro. Você cuidar do combustível, tentar economizar, fazer o máximo com o mínimo de combustível possível é o que vai determinar o sucesso ou o seu fracasso nesse trabalho. Então, evite ficar rodando, desperdiçando gasolina atrás de passageiro. Qual é a dica que eu te dou nesse tipo de situação? Terminou a viagem? Se posiciona no local seguro também. Ah, estou parado aqui numa boca, vou ficar parado. Não. Se posicione no local seguro, desligue o carro e aguarde pelo menos uns 10 minutos. Esperou 10 minutos, não tocou, aí sim você pensa, pô, aonde eu estou? Onde é que tem uma região legal? Onde é que tem movimento? Pô, para lá tem um shopping, para cá tem um hotel, para aqui tem bastante prédio residencial, que acho que nesse horário vai ter gente se movimentando ou tem alguma escola. E aí você faz o que? Você vai naquela direção. O novo aplicativo da Uber, ele até te ajuda nesse tipo de situação. Quando ele identifica que tem uma região com muitos chamados próximos, ele já te avisa, ó, aquela região ali, ó, tem bastante gente chamando, a probabilidade de você conseguir um chamado é maior. Vamos para lá? Ele já te sugere isso e aí você vai se encaminhando naquela direção. Agora, entre um chamado e outro, procure aguardar alguns minutinhos, pois em geral sempre toca. Terminou a viagem? 4, 5 minutos no máximo, já está tocando a próxima. Não existe a necessidade, já de imediato, de você sair gastando combustível, sair se deslocando. Procure aguardar um pouco entre as viagens, economize gasolina, pois ela está cara pra caramba. E vamos agora ao quinto e último erro, o quinto e último erro que todo motorista iniciante comete. E esse aqui é clássico, esse aqui é comum, com certeza você já fez e se bobear, ainda faz até hoje. E o quinto e último erro é o que? Ficar caçando dinâmica. Motorista de aplicativo, principalmente o iniciante, ele adora ficar caçando uma tarifa dinâmica. Ah, lá no centro da cidade ficou dinâmica, aí o cara vai lá e roda 10, 15 quilômetros pra correr, vai rápido pra chegar no centro, porque lá tá tendo dinâmica. Chegou lá, a dinâmica sumiu, a dinâmica acabou, sumiu. Não sei onde é que ela foi parar. Ou outro bairro, e assim vai. Pô, apareceu uma dinâmica, o pessoal parece que é o Walking Dead, né? Apareceu um negócio, ah, dinâmica! E vai todo mundo correndo, todo mundo em cima, todo mundo atrás. E o que que acontece com a dinâmica na hora que aparece muito motorista em cima dela? Ela some. Pois o que que determina a tarifa dinâmica? É muitos passageiros samando e poucos motoristas no local. Se tem muita demanda e pouca oferta, aí sim o preço sobe. Agora, se vai todo mundo pra lá ao mesmo tempo, o que que tem de acontecer? A dinâmica some. E aí o que que acontece? Você se desloca à toa, você gasta combustível à toa. E aí é o erro, o quarto erro ali que a gente falou. Ficar se deslocando à toa atrás de passageiro. Então, evite ficar caçando dinâmica. A menos que você saiba, você entenda que não. Lá tá bombando, tem uma saída de concurso, tem uma saída de evento, tem uma saída de show. Aí você entende o que? Não dá tempo de eu ir e voltar? Ou dá tempo de eu chegar até lá que a dinâmica não vai subir? E ainda assim, é loteria, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, pense bem, cuide bem, não fique atrás de qualquer dinâmica. Aparecer uma dinâmica qualquer, eu vou sair correndo atrás. A menos que tenha uma justificativa pra que tenha uma dinâmica concentrada, que vai dar tempo de você chegar até lá. Salvo isso, não corra atrás de dinâmica, pois mais uma vez, é só ficar gastando combustível, ficar desperdiçando gasolina. Sem falar que é uma coisa importante que eu tenho observado muito nos últimos tempos, pois o motorista me manda muito print do que? Tarifa dinâmica bombando, 1.0, 2.0, 1.0 não é dinâmica. 2.0, 3.0, 5.0. Pessoal, pô, a dinâmica aqui tá derretendo, a tela tá laranja, tá vermelha, dependendo do aplicativo. E não toca, não chama. Pô, tô aqui a 5, 10, 15 minutos, meia hora, no meio do furacão, no meio do negócio vermelho aqui da dinâmica. E não chama, não toca. E o porquê que tá acontecendo isso? Porque os passageiros já estão ficando escolados. Os passageiros já estão ficando ligados, espertos. Os caras sabem que se ele chama e tá com a dinâmica muito alta, ele faz o quê? Ele desliga o aplicativo e ele aguarda alguns minutos. Porque ele sabe que vai acontecer o quê? O preço vai baixar. Seja porque as pessoas que estavam com mais pressa pegaram o carro e foram embora, seja porque muita gente acabou indo pra aquele local e aí diluiu, acabou com a dinâmica. O passageiro já tá ficando esperto, já tá ficando escolado. Então, a menos que a pessoa tenha muita urgência de ir pro seu destino, ela tende, hoje em dia, a ficar esperando o preço baixar. Então, mais um motivo pra você não sair correndo desesperado atrás de tarifa dinâmica. Então, esses são os cinco erros comuns, principais, que eu elenquei nesses meus dois anos aí de motorista aplicativo, nesses dois anos aí de canal, onde eu converso com muito motorista. São esses os cinco principais erros. Atender todo e qualquer tipo de chamado. Não prestar atenção nas informações dos chamados. Ficar parado, desatento, sem prestar atenção no que que tá acontecendo. Sair gastando gasolina à toa atrás de passageiro. E ficar que nem um maluco caçando dinâmica, correndo atrás de dinâmica. Esses são os cinco erros comuns que os motoristas tendem a cometer, principalmente quando estão iniciando no transporte por aplicativo. E você aí, comete esses erros? É um erro comum no seu dia a dia? Já aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários se eu quero saber a sua opinião. E pra não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada aqui do canal, basta clicar aqui embaixo em inscrever-se, pois toda semana tem vídeo novo, tem sacada nova pra ajudar você. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.